Bom dia, boa tarde ou boa noite, povo bonito e que acompanha a nossa série da Poké Squad. Sim, estamos em mais um dia aqui na Poké Squad. E se eu não me engano, hoje é o quinto dia que eu estou aqui no nosso muro da Poké Squad. Bom, como vocês viram, eu não fui banido. Continuo aqui no servidor, até agora não aconteceu nada, então vou simplesmente esperar e aguardar o resultado. Mas eu continuo aqui com o Mimikill, que é um Pokémon muito poderoso. Foi o Pokémon que a gente pegou no último episódio, que até então é um Pokémon proibido da Poké Squad, pois ele é o inicial do Wolf. Mas não tem problema, como não deu BO, vou continuar usando o Mimikill. E eu também capturei esse Lampent, que eu andei estudando, ele vira um Pokémon chamado Chandelure. E é um Pokémon muito bom. Mas para começar bem o dia de hoje, temos alguns objetivos para estar fazendo. Sim, galera, e são objetivos até que tranquilo, eu diria. Meu primeiro objetivo é evoluir o meu Lamped, porque desse jeito ele vai virar o Chandelure. E o meu segundo objetivo é eu conseguir fazer o evento que está lá no Spawn. Até porque no Spawn está acontecendo um evento que até agora eu ainda não fiz. Então eu acho que seria bom eu já fazê-lo agora antes que acabe. E o nosso terceiro e objetivo mais difícil de todos é conseguir um Pokémon que não é dessa dimensão. Sim, galera, esse Pokémon não nasce no mundo normal. E por ironia do destino, hoje eu não vou roubar. É, eu sei que vocês estavam esperando eu fazer mais um roubo. O que eu vi, mano, o servidor está realmente evoluindo. Até porque isso daqui é totalmente novo, ó. Hum, saboroso. Compre curry. Caraca, mano, os caras estão fazendo até divulgação, estratégia de marketing e tudo, né? Mas a minha equipe está vendendo aqui curries. Como vocês podem estar vendo, eu tenho uma lojinha de curry. E aqui tem o caixa onde vai guardar o dinheiro, o PC para fazer algumas anotações. E acho que, creio eu, que aqui vai ser o estoque de curry. Pelo que eu vi aqui no servidor, tem várias pessoas tendo uma profissão, né? Tipo, o Alexei e o Higgy estão vendendo curry. O Wolf e o Trevor têm uma lojinha. O Maninho Dan tem um jornal. E eu sou simplesmente um ladrão. Então eu também quero arrumar uma profissão para mim, cara. Eu realmente quero arrumar uma profissão que eu possa estar fazendo e ganhando dinheiro aqui na Poké Squad. Até porque eu não sei como está funcionando o sistema de economia aqui, mano. Como já tem uma bike, eu acho que eu vou levar essa bike, né, cara? Nem é minha essa bike. Eu devo ter uma bike no meu inventário? Ou não tem, eu não sei. É, eu realmente não tenho uma bike no meu inventário. Então nada impede de eu pegar aqui uma bike emprestada, né? Mas eu jurava que eu tinha uma bike azul, cara. Ela não deve ter roubado de mim. E se liga, rapaziada. Realmente está evoluindo o servidor, cara. Até porque o que tem aqui, ó? Poké Squad News. Será que aqui é o jornal da Poké Squad? Droid Deck House. Hum, é a casa do Droid. O que o Droid tem, será? O Droid não tem nada de tão importante para nós, não? É, o Droid não tem nada de tão importante. Tem que ter um Focus 7. Aí, ó. Peguei isso daqui. Galera, esse Focus 7 vai ser o mais importante para mim. Vocês vão entender o porquê. Mas beleza, vamos ver o que mais tem aqui. Mas eu acho que não vai ter mais nada, não, cara. Eu acho que, é, realmente não vai ter nada. Então a casa do Droid está bem vazia. Pelo menos eu vi que agora o Droid Deck tem uma casa. Fechar a porta para não deixar a pista. Pelo que eu estou vendo, aqui no Spaw tem várias coisas. Ahn? Coitada, isso daqui é novo. Desde quando você está aqui? É... Hoje cedo. Ah, entendi, mano. O que você está achando aí da Poké Squad, meu parceiro? Primeira vez que eu estou no mapa. Só que tem um problema. Qual o problema? O Pokémon morria se eu batia nele, mano. Ele morreu. É, acontece isso. Cara, como você entrou aqui hoje, pela primeira vez de toda a Poké Squad, eu vou fazer uma bondade. E isso, por quê? Você é maldoso? Não, eu não sou, não. Mas é porque, tipo... Tá, isso também é novo pra mim, cara. Faz trabalho sujos e limpos? Cara, isso... Isso é novo pra mim, porque não foi eu que coloquei isso. Ué? Ué, digo eu. Tá bom, né? Então, cara. Ó, vou te dar uma ajuda aí, ó. Safari Ball. Serve pra você pegar pokémons do mundo, tá ligado? Você que eu pegue pokémons só na savana, mano? Sim, mano. Tá bom. Lá você pode explorar alguns pokémons bem interessantes e... Me dá pokémons aí, mano. Cara, não tem pokémons, mano. Não, eu tenho sim. Eu tenho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu preciso de algum lugar pra curar ele. Aqui, pô? Tem aqui? Aí, olha aí, ó. Ah, ligue ele. É que você não vai... Eu não sei se você conhece muito de pokémons. Cara, mais ou menos, cara. Isso aí é o básico. Aí, ó. Poxa, que bicho esquisito, mano. Ele é de qual geração? Nossa, eu não vou lembrar. Mas é de umas novas. Não é tão antigo, não. Ele vira um cogumelo gigante. Putz, eu sei qual é. Aquele é branco e... Nossa, cabeçudo. Ah, ele é branco e rosa. Aqui, ó. Porque a gente tá perto um do outro, sabia? É sério? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, a gente tá na frente um do outro. Ah, você tá... Caraca, é verdade, mano. Eu nem tinha visto. Se liga no meu. Ah, se liga no meu. Se liga no meu. Ele nem dá pra ver, mas olha aí. Você evoluiu ele? Ah, não. Não, ainda não, cara. É que, tipo assim... Ana, eu vou deixar ele mesmo escolher. Ele vai evoluir porque ele sentiu a vontade. É. Você sabe que você precisa dar pedra pra ele, né? Pra ele evoluir. Ou no nível 50. Como assim? Cara, se ele chegar no nível 50, ele pode simplesmente evoluir pra evolução que ele quer. Pra qualquer um? Aham. Caraca, que maneiro. Eu não sabia disso, não. Eita, é por isso que ele é meu único Pokémon que ainda não tá no nível 50. Porque, tipo, eu quero deixar ele numa incógnita. Tipo, o que ele evoluiu, eu não sei. Eu quero me surpreender. Ah, que maneiro. Pra mim, ele só podia evoluir com pedra. Eu não sabia que ele ia surpreender. Não, ó. No nível 50, ele evoluiu também. Mas, ó, okan. Qualquer serviço, não foi eu que coloquei ali, né? Mas qualquer serviço, ó. Tá ligado, né? Entre sujo ou limpo, né? Entre sujo ou limpo. Seja espionagem, seja... Eu faço trabalho meio sujo. O que é o meio sujo pra você? Ah, metade do nível sujo. Cara, eu faço tudo, cara. Pagando bem, não tem mal, tá ligado? Entendi. Por que você é meu cenário, mano? Você quer dinheiro pra quê? Bom, é porque eu tenho um plano, cara. Só que, infelizmente, eu não posso revelar. Pois... Bom, minha roupa já fala tudo. Eu faço parte de uma equipe. Nossa, a equipe vai ser muito falada, cara. Nossa, tem mais gente? Cara, aí eu não posso revelar. Mas nós vamos dominar o servidor, então... Não rouba minha bike, não, cara. Eu que sou o ladrão aqui. Mano, que safado. Ele vai roubar minha bike. Sim, galera. Ultimamente, mano, tá tendo umas coisas muito absurdas falando de mim. Eu estou sendo procurado e colocaram. Agora tem até um merchan no outdoor. Prazer, eu sou o Crazy News 7. Sou um mercenário, então faça trabalhos sujos ou limpos. Por dinheiro ou trocas. Me contrate. Cara, sim, eu realmente faço isso. Mas não, não foi eu que me coloquei no outdoor. Então, isso é o mais forte, tá ligado? Mas agora, pelo menos, todo mundo sabe do que eu trabalho. E pessoas vão tentar me contratar ou vão querer vir atrás de mim, né? Alguma coisa vai acontecer. Mas eu já vou aproveitar. E aqui é o homem do evento. Olá, Terrak. Eu andei observando os seus amigos e vi que vocês não têm nenhuma tecnologia. Quero ajudar vocês nisso. Dentro da minha nave, eu tenho os melhores computadores pra você guardar seus itens. Em troca da minha tecnologia, eu preciso que você derrote alguns pokémons do tipo metal. Foto deles estão dentro da nave. Além de computadores, eu posso te ajudar a evoluir mais rápido. Por e bem. Bom, os pokémons que eu tenho que derrotar é um Iron, se não me engano, um Iron. E um... Nossa, mano. Por que esse pokémon aqui, cara? Mas aqui também tem bastante desse pokémon. Sai daqui pra te falar comigo. Mas aqui tem bastante desse pokémon aqui. E eu sei onde esse pokémon nasce. E um dos meus objetivos é ir pro local de onde esse pokémon nasce. Então, por esse motivo, eu vou ter que vir no Nether. Eu não consigo vir no Nether sem bike. Eu esqueci disso. Mas beleza. Vamos pro Nether. Beleza? Entrei pro Nether pela primeira vez. E como vocês podem ver, o Nether não tem nada. É zoeira, que os pokémons demoram um pouco pra nascer. Mas aqui no Nether também tem outros pokémons que me chamam a atenção, cara. Só tem que esperar. Porque, tipo, tem um pokémon que eu quero capturar no Nether. Um pokémon... Ai! Dois pokémons no caso. E também tem esse pokémon que eu posso derrotar. E um deles que eu quero capturar já está aqui. Que no caso é o Ghastly. O problema é que eu acho que os pokémons que eu tenho aqui, eu só derroto ele, cara. Mas vamos ver se jogando a minha Eevee, soltando o Bite, ele já me colocou pra dormir. Então eu já vi que é um Ghastly muito bom pra ter me colocado pra dormir. Então a minha única alternativa agora é jogar pokébola. Porque, bom, meu Eevee não vai atacar porque ele tá dormindo. E meus outros pokémons, tudo derrota ele. Então eu tenho que ter a sorte de conseguir capturar esse pokémon aqui mesmo na Grat Ball. E eu acho que eu peguei. Caraca! Tá difícil. Tá soltando o Confuse Ray, ele tem uns ataques interessantes. Faz dormir, tem Confuse Ray. Só que... Olha, só que eu acho que ele só tem ataques nenhum que dá dano. Então talvez isso me ajude. E eu posso mudar os ataques dele depois do Wolverine Alinear. O problema é que ele vai deixar o pokémon confuso até amanhã, né, cara? E ele também... Ah, ele tem ataque sim. Ele tem ataque sim. Tem ataque muito bom ainda também. Bom, talvez uma Ultra Ball eu consiga pegar ele. Esse aqui tá sendo um pokémon mais chato. Eu acho que ele quer ficar na Ultra. É, eu conheço o pokémon, galera. Com certeza ele queria ficar na Ultra Ball. Mas beleza, aqui eu tô aqui no primeiro pokémon. Porém, não é esse pokémon que eu tô atrás, galera. E aí, aqui tinha evolução dele. Mas não tem problema não, cara. Eu tô aqui atrás, um pokémon que vira B-Sharp, mano. E eu sei que aqui no Nether nascem muitos desse pokémon, cara. Mas tipo, não são poucos deles. São um absurdo. Eu não sei se o Excadrill ali, eu não lembro se ele... Se ele conta no evento, mas eu acho que não conta. Beleza, galera. Olha o tanto que tem aqui no Nether. Tá, como ele é do tipo metal, um ataque do tipo fogo vai dar muito dano. Então vamos vir aqui e usar ataques do tipo fogo. Derrotei um. Beleza. Eu tenho que derrotar cinco, se eu não me engano. Só vai dois. Tá, eu sei que aqui tá lotado deles, galera. Três. Vamos, falta dois. Mais um derrotado. Pera, eu não tenho que derrotar apenas cinco, galera. Eu tenho que derrotar todos que dropam esse daqui, cara. Então vai demorar um pouco. Eu vou ter que derrotar um monte. Nossa, eu tava viajando aqui, cara. Então eu vou ter que ficar derrotando esse pokémon até pegar todas essas pedras. Ah, mas não tem problema não. Como eu já achei aqui o spawn deles, é só esperar que logo, logo eles vão tá nascendo. Vira uma grande quantidade. Então como eu não tinha tempo pra perder, eu comecei a derrotar todos os pokémons do elemento ferro que eu encontrava. Até porque eu precisava urgentemente concluir o evento. Pois já estava acabando o tempo que esse evento ia durar. Então eu estava lutando contra pokémons e também contra o tempo. Prontinho, galera. Consegui todas as pedras. Se eu não me engano, são cinco. Agora a única coisa que me resta é voltar pro spawn. Beleza, agora que eu já voltei pro spawn, vamos completar o nosso evento. É realmente apenas cinco, galera. Então vamos pegar aqui tudo. O controle eu já tinha, mas eu vou ficar com uma mais. E esse bloco agora? Agora eu vou guardar todos esses itens aqui, né? Porque depois eu tenho que colocar lá na minha base secreta. Nosso primeiro objetivo do vídeo de hoje foi concluído. Que no caso é conseguir completar o evento. Agora eu vou pegar esses meus curry aqui. E agora vamos colocar em ação o segundo objetivo do vídeo de hoje. Que no caso era evoluir o meu pokémon pra ele ficar mais forte. Então eu comecei a dar todos os curry que eu tinha no meu inventário até ele evoluir. Galera, ele chegou no nível 70 e ainda não evoluiu. Então eu acho que ele deve evoluir por troca, cara. Não é possível. Eu não consegui evoluir ele não, mano. Caraca, que tristeza. Mas vamos pro nosso terceiro objetivo então, cara. Que talvez eu possa concluir dois em um. Mas pra ir pra esse objetivo, galera, vai ser uma longa caminhada. Pois eu tenho que achar um bioma chamado Dark Flores. Porque lá tem um pokémon que eu estou querendo capturar. Eu fiquei um bom tempo no Nether e não vi nenhum dele. E eu jurava que ele nascia no Nether. Mas já que ele não vai nascer no Nether, né? Vamos procurar outro lugar que talvez ele possa estar nascendo. E eu acabei de encontrar esse bioma. Ô, coisa boa. Felicidade. Tá, agora só espero que eu encontre esse pokémon também. E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar qual pokémon eu estou indo atrás. Então, beleza. Só esperar aqui. Como tá de dia. Eu acho que esse pokémon só nasce de noite. Eu vou ficar aqui... Calma aí. Nasceu o inicial, cara. Mano, eu vou tentar pegar o inicial, mano. Tortwig. Ele tá por aqui. Ele é um pokémon que o Ash já teve. Calma aí que eu tenho que achar ele. Eu tenho que achar o Tortwig agora. Caraca, que da hora, mano. Eu vou ter um pokémon do tipo grama. Pode ser bem útil pra minha equipe. Tá, Tortwig level 10. Ai, cara. Eu acho que vai ser muito difícil pegar porque ele é inicial, mano. O pokémon inicial é chato. Pra pegar, galera. Vou até abrir o meu baú daqui, galera. Pra pegar as pokébolas normal, ó. Porque daqui eu consigo abrir o baú. E eu quero pegar a pokébola normal. Será que alguém tirou as pokébolas normal daqui, galera? Me deu ruim. Eu tô sem pokébola normal, cara. Tá, então vamos se encapturar com essas pokébolas aqui mesmo. Será que ele sumiu? Ele desespaulou? Ah, não. Tá aqui. Como eu não encontrei o pokémon que eu quero pegar, né, galera? Vamos tentar pegar esse Tortwig aqui. Nossa senhora. Ufa! Finalmente peguei o Tortwig. Bom, demorou, mas eu peguei. Até agora o pokémon que eu quero não nasceu. Até porque continua de dia. Então vocês sabem que a estrada é longa. Porém, enquanto não fica de dia, né, eu posso vir aqui pegar o PC. Ah, isso não é o PC, cara. Eu confundi. Espero que tenha um PC, mano. Deixa eu guardar de novo aqui. E eu acho que não vai ter PC, galera. Sério? Que não vai ter um PC do Pixel? Nossa, não tem. Estou realmente com azar. Então eu só vou ter que esperar realmente ficar de noite, galera. Já que eu não tenho PC, né? Vamos ficar andando até ficar de noite. Bom, rapaziada, a noite já caiu, como vocês estão vendo, já está de noite. E o pokémon que eu quero ainda não apareceu ali no mapinha. Porém, tem um pokémon por aqui que eu achei bem interessante, que eu estou até pensando em pegar ele, cara. Que no caso é esse... Calma, apareceu no mapa. Apareceu no mapa o pokémon que eu quero. Muda o foco. Muda o foco. E o pokémon que eu quero é o Impidimp, galera. Esse pokémon, ele é literalmente fada e dark. Ou seja, a tipagem dele é muito roubada, cara. Ele está no nível 23. Cara, será que eu consigo batalhar com a minha Eevee, velho? Mano, eu vou tentar. E eu vou tentar só no Quick Attack. Deu. Deu. Beleza. Caraca, mano. E esse pokémon fica rindo da cara dos outros, mano. Que pokémon da hora, velho. Tá, Rattie Ball. Tá, espero que eu consiga capturar ele numa boa, galera. Espero que eu consiga capturar ele numa boa. Peguei ele de primeira. Peguei de primeira. Cara, chega a ser esquisito eu pegar um pokémon de primeira. Mas eu já vou aproveitar que deu pra eu pegar ele de primeira. E vou capturar isso daqui, cara. Esse pokémon que eu acho que ele é novo. Eu nunca vi ele. E ele tá me chamando bastante atenção, cara. Ele tá me chamando bastante atenção. Jogar meu Mimikill aqui nele. Soltar um Shadow Claw. É, não deu nada de dano no Shadow Claw. E ele também não me deu nada de dano. Eu quero saber de qual elemento é esse pokémon aqui, cara. Bom, por enquanto que ele não vai me dando dano, eu vou continuar soltando aqui ataque nele, né? Tá, eu acho que ele aguenta mais um ataque. Assim como meu Mimikill também aguenta. 5% de vida. E vamos lá. Vamos tentar pegar ele aqui na Repeat Ball, né, cara? Nem sei se essa pokébola aqui é boa. Mas como ele tá com pouquíssima vida, acho que dá pra pegar na Repeat Ball, mano. Vamos ver. Peguei. Peguei na Repeat Ball, cara. Dois pokémons que eu consegui pegar de primeira chega a ser até esquisito, mano. Mas como foi muito fácil eu pegar esse pokémon... E se eu ver a checagem de pokémons aqui... Esse que eu peguei, que é o Impidimp, tá com 3% de chance de nascer. Até que tá uma porcentagem alta, cara. 3% de chance pra ele. Acho que é porque tá chovendo e também tá de noite. E eu dei muita sorte de encontrar realmente um bem rápido, mano. Pô, eu tô até confuso, mano. Não sei se eu fico mais um pouquinho de tempo, tento achar outro. Porque eu não sei se a Naturi do meu deve ser a melhor. Mas se bem que eu posso mudar a Naturi. Ou se eu já vou conferir os 3 pokémons que eu peguei. Até porque hoje eu peguei 3 pokémons, cara. O dia foi bem lucrativo. Mas eu tô feliz, mano. Tô feliz porque até agora não roubei ninguém. Não roubei nada. E tô pegando os pokémons com o meu puro esforço e suor, cara. Eu acho que eu estou evoluindo, né? Mas eu acho que eu vou ficar só mais um tempinho aqui, mano. Pra ver se eu consigo achar outro Imp... Achei outro Impidimp. Falei, mano? Cara, tô com muita sorte, mano. É muita sorte. Cadê esse Impidimp aqui? Aqui, ó. Tá aqui na frente, ó. Muita sorte, velho. Level 30. Aqui, eu então vou conseguir soltar meus ataques do Eevee tranquilo. Talvez um Bite dê muito dano nele. Não deu nada de dano. Então vamos dar um Creak Attack. Vamos soltar outro ataque rápido. Tá, e como ele já tá batendo, eu já vou soltar a Pokébola, cara. Já vou soltar a Pokébola porque eu não quero perder esse pokémon. Ele é um pokémon muito útil. Ele é um pokémon muito poderoso. E peguei mais um de primeira. Cara, tô impressionado com a minha sorte, mano. Nada me assustaria se nascesse tipo um Lendário aqui na minha frente. Nascesse outro Impidimp. Não sei. Eu realmente não sei, cara. Como eu já peguei dois, eu acho que eu já tô mais tranquilo. Eu acho que eu já posso voltar pro spawn e conferir as Natri, os ataques e os status do pokémon, cara. Eu vou até voltar andando pra ver se eu acho outro, cara. Não iria me surpreender eu achar outro Impidimp. Mesmo tendo só 3% de chance, como eu já achei dois, minha sorte tá bem alta, cara. Então eu não iria estranhar se nascesse outro. Mas até então eu vou ficar andando e se eu não nascer eu volto pro spawn. Já tô feliz. Eu tô tranquilo, né, mano? Já tô bem tranquilo com isso. Beleza. Daqui eu já consigo ver o spawn. Andar de bike é muito rápido, cara. Que coisa útil. Vamos curar aqui meus pokémon. Bora dar uma conferida, né? Aqui eu tenho aqui um Impidimp. Vamos ver status. Modesto. Meu Deus. Se eu não me engano, pra tipo, o fado é a melhor Natri. Eu falei que eu tô muito sortudo. Vamos ver o outro. Meu... Eu tô muito sortudo, cara. Acho que eu vou até trocar aqui. Vou tirar o Farfetch'd da minha equipe. Vou ficar com esse por enquanto. E vamos conferir aqui esse meu novo pokémon. Tipo, Dark. Do tipo gentil, cara. Ele tem muito ataque físico, mano. Mas eu vou continuar com o Impidimp. Já vou aproveitar aqui que eu tenho bastante Curves ainda. E vou evoluir aqui meu Impidimp, cara. Vou evoluir meu Impidimp, meu pokémon novo. Eu sei que ele tem duas evoluções. Mas eu tenho que pegar ataque special, galera. Eu espero que eu não confunda, mano. Espero que ele seja ataque special. E não ataque físico, mano. Mas se for ataque físico, depois é só eu mudar a Natri. Porque eu vi que os status tá bem legal. É, já tá evoluindo aqui pela primeira vez. Boa. Evoluiu antes do que eu pensei. Ele tá chegando na sua última forma no nível 40. Ô, cara. GG, mano. Da hora. Se liga no monstrão que ele tá virando. Meu Deus. Esse pokémon, cara. Ele é muito forte. Eu vou deixar ele no nível 50 só pra acompanhar meus outros pokémons. Eu tô com medo desse cara, mano. Curtiu? Curtiu? Eita. É forte? Cara, eu não sei se ele é forte. Eu acabei de pegar ele, mano. Eu vou testar ainda. Pior que esse daí também tá nos planos do meu time. Eu não vou te falar se ele é forte, não. Você vai ter que descobrir sozinho. Ah, mano. Eu tenho medo de você, cara. Você era a pessoa que eu mais tinha medo de falar isso, velho. É, fica esperto com ele. Se você fazer os ataques certinho, todo mundo vai ter medo de você. Mano, olha aqui. Eu posso te dar uma boa ajuda. Vem cá. Eu não sei qual natri é melhor, mas se liga. Eu peguei dois por desencargo, mano. Esse daqui é qual? Ele vira Kelly, velho. Não, mas a natureza dele. Deixa eu ver aqui. Esse daqui é mild e o outro é modeste. E o que você pegou é qual? O que eu peguei? Depende. Depende da resposta. O que você vai falar? Nada. Eu quero saber. Tô analisando. Ah, tá. O outro? Ele é gentil. Ah, tá. Normalmente o crime senão é melhor ser no tanque. Então, só isso que eu te digo. Oh, muito obrigado, mano. Ó, e só pra falar pra ti também, né? Que, meu Deus do céu, colocaram meu cartaz e tiraram. Já nem foi eu que coloquei ele no cartaz, mas eu faço serviços, mano. Seja sujo, limpo, qualquer coisa. Espionagem. Se quiser me contratar. Combinado, mas eu fiquei sabendo que você tá roubando um pouco o mundo do pessoal. Sei lá se vale a pena, eu confio em você. Cara, é que tipo assim, não é porque eu roubei porque eu quis, é porque me pagaram, mano. Entendi. Então, como eu falei, pagando bem que mal tem. Qualquer pessoa que me pagar, eu faço o que falam, tá ligado? Tá, vou ficar de olho. Precisando, eu vou te chamar sim. Demorou, então. Tamo junto. Falou. Nossa, que susto, cara. Que susto. Mano, se esse cara me rouba, eu tô lascado. Galera, se esse cara me rouba, mano. Pra vocês que não tão entendendo o meu medo, esse cara é o mais viciado no mundo do Pixelmall. Tipo, mano, ele joga o competitivo do Pokémon, tá ligado? E ele entende de todos os Pokémon e de tudo. Então, eu não quero ter inimizade com ele. Eu acho que eu vou colocar em prática pra ver se meu Pokémon realmente é forte ou não, cara. Yuri me deu uma dica, o cara foi gente boa, então eu quero só ver se o meu Pokémon é forte ou não. Então, eu vou aproveitar essas Curries aqui, eu vou deixar ele no nível 60. Já peguei aqui meu primeiro ataque. Tipo, fada, mas é um ataque físico, então não é um ataque que me importa. Pô, ele já tá no nível 58, eu acho que tá no nível legal. Tenho muita preguiça de ficar dando Curry, galera. Então, pra vocês que ficam comentando, pra eu ir pra minha equipe, mano, fica tranquila, tá? Eu tenho uma fábrica de Curry ao meu lado. O único problema é a preguiça mesmo de ficar dando Curry. Pelo que eu tô vendo, logo, logo vai ter o Teventa ali, cara. Meu Deus do céu. E a tropa tá toda ali reunida, cara. Meu Deus. Vou mudar meus ataques rapidão e vou pular fora daqui, cara. Pode ter um ataque tipo gelo, galera. Pô, uma boa. Mas os ataques dele já tá bem arrumadinho até, mano. Vou colocar um ataque tipo gelo e também vou colocar um ataque tipo normal aqui, mais forte. Vamos mudar os ataques aqui dele. É, a maioria dos ataques é tudo físico, galera. Então, eu teria que mudar a nature dele pra ser físico, né? Ataques físicos. Mas, beleza. Dá pra eu ir lá testar meus pokémons com os treinadores. Beleza, como esse daqui eu já derrotei, vamos aceitar derrotar o nível 40. Eu já vou começar com meus pokémons novos, né? Tá, jogou esse pokémon aqui. Eu acho que um tipo gelo vai dar muito dano. Não deu nada de... Não, deu um dano até que razoável. O problema é que esse pokémon sempre regenera a vida. Ele deve ter... Ele deve estar usando algum item, tá? Mas vamos testar esse daqui já, então. Eu nem sei qual é o elemento desse pokémon. Vou usar um ataque do tipo fada só pra ver. Meu Deus do céu. Tá. Um tapa. Deve ter sido super efetivo. Agora, contra um arbok, eu vou usar do tipo dark. Que que é isso? Um arbok, cara? Que arbok é esse, mano? Pô, meu Lampard conseguiu derrotar. Outro pokémon do tipo normal. Ele deve ser... Todos eles têm um speed mais rápido que o meu. E olha que o pokémon é 20 levels acima. Me kill. Vamos lá. Me kill. Shadow Claw não vai dar muito dano, né? Porque eu me arrependi um pouco de ter colocado a me kill, cara. Bom que ele também nem dá dano no meu me kill. Boa, derrotei. Outro do tipo normal. Então eu não vou poder usar ataque do tipo fantasma que não vai pegar. Vou ter que só usar ataque do tipo normal. Mas o me kill é muito bom, né, galera? O me kill é muito feijão com arroz, cara. Olha isso. Ele vai tancar ainda e não duvida do me kill derrotar. Não duvida. Foi o que eu falei. Não duvidaria. Tá, esse, se eu não me engano, ele era do tipo elétrico, né? Então eu posso usar um ataque do tipo... É, não deu em nada. Então vamos de Mr. Mime. Hum... Vamos confuse o Ray. Pra ele ficar confuso. Errou o ataque. Não errou. Tá, mas eu vi que o meu ataque é primeiro. Então vamos usar agora um do tipo fada que vai derrotar. Ah, cara. Ele deve ter uma liftovers, mano. Que isso daí ajuda muito ele. Crunch. Boa, derrotei. Esse é o último pokémon. Banette. Aqua Tail. Boa, consegui. Derrotei. Boa, sobrou só um pokémon. Mas pela primeira vez passei aqui no nível 40. Então logo, logo já tô no nível 50. Mas esse foi o meu dia de hoje aqui na Poké Squad, cara. Eu assumo que eu estou começando a ficar com medo, pois o meu nome está sendo falado. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos ver o que vai acontecer.